Olá, aqui quem fala é Mary do BR, mais um vídeo, na verdade, o primeiro vídeo de Glutengly. Eu vou estar aqui mostrando meu Glutengly e me mostrando aqui no CP. Espera aí, está carregando... Aí, né, eu vou mostrar aqui meu Glutengly, depois eu vou mostrar as novas salas, como era antigamente, como é agora. Vou tirar a música, nem sei se vocês estão ouvindo, mas vou tirar do mesmo jeito, porque enche o saco. Essa é a minha sala para o Natal não decorada. Vou até desativar aqui, para ninguém aparecer no mundo. Aqui é a minha sala de puffles. Aqui tem todos os brinquedinhos para puffles que eu tenho. Vou dar um pause aqui, só vou dar uma comidinha para o meu puffle e já volta o vídeo. Pronto, já dei comidinha aqui para o meu puffle, né. E aí, eu vou falar o nome dos puffles que eu lembro. O preto se chama Dubstep. O roxo se chama Cadence. Cadence. O laranja, eu não lembro. A rosa é a Cláudia. O azul é o blue. O marrom é o mica. O branco é a laca. O verde é o pinto. O vermelho é o marley. O amarelo é a M. Só o laranja que eu não estou lembrando. Vamos ver o nome do laranja. Não, não vamos ver não. Mas, olha. Não sei. Aquele que eu mostrei primeiramente é o que eu estou montando para a festa. Eu ainda não acabei de decorar ele. Eu vou decorar ele. Aí, essa é a minha casa. Deixei sem o blue porque fica muito maior a casa. Aqui é a cozinha. Aqui é a cozinha. Aqui é a sala. Isso daqui é uma célula de contenção que apareceu na operação Apagão. Ela que congelou todos os pinguins da EPF. Como o Gary. Aqui é a tia Artic. Que é a diretoria. Foi revelado. Mas, voltando aqui no assunto. E aqui é meu quarto. E esse aqui eu fiz uma coisinha. Eu deixei umas pegadas. E tem um Herbert. Não se preocupem. É apenas de papel. E semana que vem. E semana que vem. Eu farei um vídeo novo. Mostrando uma coisa por. Change. Essas coisas assim. Que terá de novidade. E também. Meu look. Hoje eu irei redecorar eles. Pro próximo vídeo. E esse vídeo fica por aqui pessoal. E valeu. Se inscreva no canal. Favorite. E dê like. Obrigado.